O corpo de um homem foi encontrado às margens da BR-364 em Varzegrande, próximo ao trevo do lagarto. A vítima tinha perfurações de arma de fogo. O repórter Oliveira Júnior traz informações. Equipes da Polícia Militar e de investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa receberam informação de que aqui na BR-364, às margens da BR, a 7 quilômetros aqui, no sentido Varzegrande, ao norte do estado, havia sido localizado um cadáver. Nossa equipe está chegando junto, nesse momento, com a delegada Anaíde Barros ao local onde o corpo teria sido encontrado. Você vê nas imagens do cinegrafista Edilson Paulo, o corpo é de um homem, está com uma bermuda azul, camiseta preta e de chinelos com a perna cruzada como se estivesse dormindo. A doutora Anaíde Barros está ali no local, verificando se há alguma pista que possa levar até o autor deste assassinato do corpo que foi encontrado aqui. Está bem evidente que não foi roubo, tem ali a aliança, deixaram a aliança, tem ainda as moedas aqui, então é bem indicativo mesmo de uma execução. Os peritos estão fazendo o trabalho nesse momento aqui e depois vão tentar localizar documentos, se há documentos com a vítima aí para fazer a identificação. Com imagens Edilson Paulo, Oliveira Júnior, para o MT Record.